o galerinha beleza boa tarde boa tarde estamos aqui com meu amigo andré está com o caminhãozinho dele aqui de entrega vamos ver aqui uma mercedes, olha que chique bonita em Vai fazer umas entregas aí Motorista também Universitário, é de tudo pouco Uma Mercedes Ainda tá com um pneu de neve Vocês perguntaram qual que é a diferença Esse frisozinho que tem aqui Isso aqui É obrigatório na época de neve Vem cá André O André ele é suíço Mas ele viveu muitos anos no Brasil Mas ele tem passaporte suíço Suíço, é europeu Tem o Permi Você não tem Permi É suíço mesmo Só que ele é brasileiro É meu amigo Viveu muitos anos no Brasil André vem cá fazer umas perguntas Aqui tem transporte Autônomo? Não Para comprar um caminhãozinho Fazer frete Por que André? Porque é muito controlado Motorista de caminhão aqui Tem muitas regras Tem que ter registro Tem que ter tacógrafo Então Lá no Brasil também tem Mas no caso aqui Eu não posso comprar um caminhão E sair fazendo frete A polícia do comércio Não autoriza A polícia do comércio Não autoriza Eu por exemplo Tenho uma autorização Para ser vendedor E entregador de rua Entendeu? Mas se você pedir Uma autorização Para fazer frete Com um caminhão próprio Eles não vão Não vai autorizar Eles vão autorizar Se você tiver um contrato Com alguém Mas isso varia De cantão para cantão Ou é toda Suíça? Não Eu acho que é toda Suíça Eu não tenho certeza Mas eu acho que é toda Suíça Praticamente toda Suíça Eu sei que aqui no cantão De voo pelo menos é E aqui existe algum tipo assim Por exemplo André A carga horária de motorista Ela é muito alta? 20 horas? 18 horas? Como que funciona? Varia muito? Não A carga horária de motorista É 42 horas por semana Por semana? É São 8 horas por dia E eu sei que tem um sistema Eu não sei se no Brasil tem também Mas aqui tem um sistema Que você dirige 2 ou 3 horas E o caminhão para sozinho Você tem que achar um lugar Para encostar Porque se você passar um tempo Ele para Fazer uma previsão já É Tem que fazer uma previsão Tem que achar uma área de descanso Parar 15 minutos, meia hora E depois No domingo não roda caminhão Em lugar nenhum? Não No domingo não No sábado ainda? Dependendo No sábado dependendo Da região ainda roda O que a gente estiver passando Mas no domingo E feriado nacional É mais uma região Onde tem fronteira Entendeu? Perto da fronteira Eles ainda deixam transitar Mas dentro do país em si E o negócio para transporte De combustível Essas coisas Exige algum curso específico Para isso? Ou independente? Existe É a carga 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 perigosa Carga tóxica Carga explosiva E a carteira Tem que renovar De quanto em quanto tempo? Nunca Não renova a carteira Não renova Tirou uma vez só Já era Você só renova Você ia perder É fácil de perder Né André? Fácil de perder Digo uma coisa André Por exemplo Se o cara Ele Vem para a Suíça E ele se legaliza Com cidadania italiana Ou portuguesa Ou casa com alguém Que é da Suíça A carteira Brasileira De habilitação Ela é válida Aqui na Suíça? Ela é válida por um ano Você pode dirigir Eu por exemplo Eu dirigi durante um ano Com a minha Aí eu fui lá No registro de automóveis Fiz o pedido de troca Fui Fiz o teste O teste prático O teste de rua Um ano e pouquinho Válido Aí você vai lá Faz um teste de rua Não precisa mexer mais nada Não precisa mexer mais nada Comimentação nenhuma Nada Só leva lá A primeira coisa Que você precisa fazer É o teste de visão Você tem que ir em um oculista Ou em uma ótica Faz um teste Custa 15 francos Aí se o cara Ele faz o teste de rua Quanto tempo Que é esse teste de rua? O teste de rua É 60 minutos E é bem rígido Bem rígido Se o cara reprovou O cara reprovou já é Daí ele tem que começar tudo zero Pelas normas da Suíça Pelas normas da Suíça Aí a carteira vai custar Quatro pau Quatro pau e meio Uma de carro e mais Em franco né Você está dizendo Quatro mil francos Quatro mil francos Isso aí é muito caro Em reais Vai dar Doze mil Doze mil Doze mil e quinhentos Mas o interessante É o cara fazer uma aula Antes Uma psicóloga Alguma coisa Para ele pegar bem Uma sete Antes de fazer esse teste Não é? Eu fiz duas aulas Eu fiz duas aulas E eu já tenho dez anos Você tem teu passaporte aí André? Não Não tenho Não estou assim? Eu queria mostrar Como é que é o passaporte Mostra aí Quer ver tua carteira É a carteira de motorista Mostra lá Para nós ver Se não Vamos dizer que eu estou De migué aqui Sabe qual é que é o brasileiro Vocês vão ver a carteira Como é que é a carteira De habitação suíça Olha aqui Esse caminhão Como é dois mil e quinhentos toneladas Eu posso Pode trocar ele Doze toneladas e meia Doze mil e quilos É o limite legal E é gostosinha Essa caminhonete Para trocar André? É É diesel É diesel Seis marchas Quarenta mil quilômetros Agora Essa é nova 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 Chique Vem cá André Outra coisa Que eu digo Você Um dia eu falei Num vídeo Que os caras Zoram demais Comigo Um motorista carreteiro Digamos que eu Consiga ir em serviço Na Plaza Ou numa empresa Grande carreteiro Que eu saia viajar E fora Durante Uma semana Ou quinze dias Ele pode chegar A possibilidade De ganhar até Sete mil francos Ou não O cara deram risada Para mim Principalmente Que o pessoal Que está lá Na Inglaterra Ganha 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 Fácil O motorista De caminhão Ganha muito bem Aqui na Suíça É um trabalho Que é muito chato Por causa Dessas regulamentações Que eles pegam Muito no pé Mas você ganha Muito bem O retorno Um motorista De ônibus Tem a possibilidade De ganhar quanto Trabalha noturno O salário Inicial É no mínimo Quatro e meio Limpo Líquido Quatro mil e quinhentos Franco limpo Quatro mil e quinhentos Para você começar Aí ele pode chegar Até cinco mil Não chega Chega Porque aí depois Os quatro mil e quinhentos Você vai trabalhar De segunda a sexta Entendeu Durante o dia Aí depois tem adicional Noturno Adicional de final de semana Eu vi que tem bastante mulher Também no ônibus Aí nos biarticulados Tudo Tem bastante controlador Motorista Até trem A mulherada Pilota Aqui Olha lá Um passando Lá Um Fica Beleza Andrazão Andrazão É nosso companheiro Aí sempre está Às vezes eu já fui lá Na casa dele Conheço ele Conheço a esposa dele Que é brasileira Também E de vez em quando A gente sai Dá umas volteadas Aí Está trampando aí Livrando O dele também Porque aqui Se você não trampar Meu amigo Você Ganha bem Mas gasta bem Também Com certeza Então galera Essa aqui é A caminhonete dele Uma Mercedes Bonita Chique Bacanizada Aí E é que assim Rapaz Você Às vezes Pensa que Para o cara Trabalhar com Caminhão grande Às vezes a maioria Prefere isso aqui Ficar por aqui Ganha bem Fica por aqui Rua estreita Não tem como Principalmente Luzânia Que é a capital Do cantão De voo Ela não Não comporta Carreta grande Então tem que ser Isso aí mesmo Para o segmento De entrega Aqui dentro É isso aí E na maioria Das vezes O cara Prefere ficar De sair Trabalha de segunda A sexta-feira Tem uns que Trabalha e pega Seis horas da manhã Três horas da tarde Tá em casa E ganhei seus Três e meio Quatro contos por mês Tranquilo Agora se o cara Optar em querer Viajar com o caminhão Como vocês ouviram O André falando Que é suíço Não sou eu Quem tô falando Que né Conhece tudo aqui Pode o cara Chegar a ganhar Até sete mil francos Aí os caras Falando Que nem eu falei Tem um vídeo Bem anterior Que eu falei Que havia a possibilidade Do cara chegar a ganhar Os caras Daí não precisava De mim Motorista de avião Então Motorista de ouro Avião aqui Avião é 12 pau 15 pau Pilotou um teco teco Desse aí Pilotou um teco teco Desse aí Dá pra ganhar Até quinze pontos Vamos ver Quando ele fez curso De piloto Tá na correria Vai com uma hora De helicóptero De helicóptero Uma hora Que sabe Dá uma chance E você vê O cara humilde Em curso de helicóptero Tudo Tá trabalhando Com a caminhoneta Aqui não tem Esse negócio De Do cara Querer ser mais Que o outro Outra coisa Que esse dia Um cara Em português Que mora Aqui no É Lyon Ele contestou Do fato De ter comentado Num vídeo Que Falei que Todos os semáforos Aqui Na capital De Los Angeles Tem radar E mutuo Ele falou Que não Que é mentira Que aquilo ali É só pro controle De tráfico Não Não todos A maioria Tem A maioria Tem A grande maioria Tem Nas avenidas Principais Principalmente Ele tem Uma caixa cinza E ele fica Ali o radar Inclusive Eu tomei Uma multa Logo Cheguei 250 É multa E é cara Eu fui passar Tava amarelo Eu acelerei Deu 0,96 segundos De sinal vermelho E essa multa Se o cara tiver Umas 3, 4 multas Aí tá já Bem na beira Pra perder a carteira Eu só não perdi a minha Porque eu tava Com a brasileira ainda Se eu tivesse Se eu tivesse com a sua Se eu perdia Pelo menos Por um mês Se pegar o cara Do telefone De celular Na rua Telefonando A polícia Atrás dele Já Perde a carteira Por um mês Também Se recidia Três meses Se recidia Se pegar o cara Falando no celular O cara tiver mamado Bêbado Nossa Fala em cana Valeu galera Um abraço Tudo de boa Só um Dá uma curtida No cooking travel O canal da minha esposa Cozinha.